A propriedade agrícola invadida no último domingo em Macajuba, na região da Chapada Diamantina, foi desocupada pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Conforme você acompanhou aqui no RN, ontem cerca de 170 famílias haviam invadido o local. De acordo com nota enviada pela Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, que está acompanhando a situação, produtores rurais da região se uniram para defender o direito de propriedade de suas terras. A negociação aconteceu nesta segunda-feira e foi mediada pela Polícia Militar da Bahia, resultando na desocupação da área de 1.400 hectares, segundo a FAEB. A instituição que representa os produtores rurais do Estado parabenizou a atuação da polícia pela condução pacífica da situação e reafirmou o repúdio às situações de invasões de propriedades privadas. Na semana passada, a FAEB solicitou uma audiência urgente com o governo do Estado para buscar uma solução para as invasões que estão acontecendo ainda. Mas ainda aguarda retorno do governo. Pois é, e a respeito das invasões de terras, nossa equipe entrou em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Em nota, a pasta disse que tem concentrado esforços para retomar o programa de reforma agrária e que possui uma área específica para tratar de conflitos agrários. Ainda segundo o MDA, eles estão abertos para mediar conflitos entre empresas e o movimento social.